Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR, hoje M982 Excalibur, a munição de artilharia mais moderna do mundo. Então, os obuses são utilizados, a artilharia de saturação é utilizada desde a Primeira Guerra Mundial nos moldes que é hoje. Claramente que existe artilharia desde as guerras napoleônicas e até mesmo antes disso, mas a artilharia moderna feita por obuses, tanto por autopropulsado ou rebocado, essa artilharia ela foi forte entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, havia colunas e colunas de atiradores obuses para saturar a área e para derrotar o maior número de adversários possíveis. Porém, existia um problema, o excesso de munição despejada no campo de batalha e também a falta de precisão. Então, por isso, foi-se inventado por Estados Unidos e Suécia a munição Excalibur, essa ligada e guiada a GPS e também a laser, uma munição moderna que faz o sistema basicamente para bolar, para atingir o alvo guiado a GPS, aumentando também a sua distância e o seu poder de destruição com a precisão absurda de apenas 4 metros de erro. Então, essa munição, ela vem num calibre de 155 milímetros e pode ser disparada de vários tipos de veículos obuses, inclusive os veículos nacionais que o Brasil adquiriu do próprio Estados Unidos. Estão todos aptos já a disparar essa munição e essa munição, sim, chega agora no ano de 2022 no Exército Brasileiro, aumentando e muito o poder do Brasil na sua artilharia de saturação. Então, não mais sendo considerada artilharia burra, como diz no linguajar militar, onde é simplesmente atirar e jogar bomba, jogar bala em cima do alvo. Com essa, Excalibur é diferente. Ela tem um disparo preciso, com uma distância muito grande, que pode variar entre os 30 e 60 quilômetros, dito que o recorde americano é de 36 quilômetros lá na Guerra do Iraque. O recorde de acerto com perfeição, eu digo, sem erro, é 36 quilômetros, baseado o alvo em cima, ali certinho, sem um pingo de erro. Então, é uma munição com uma capacidade gigantesca, já agora equipando Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, a França e também o Brasil. Potente, precisa e vai transformar as nossas forças terrestres de artilharia em forças ainda mais letais e ainda mais precisas. Então, ela é fácil de adaptação em vários tipos de obuses, inclusive obuseiros americanos, alemães, franceses, ingleses, até obuseiros chinês já testou essa munição, mesmo que a China não possui ela no seu inventário oficialmente. Mas, uma munição dessa, eu acho que ninguém do mundo vai querer ficar sem. Dito que ela tem um valor considerado elevado, cerca de 70 mil dólares na sua versão mais completa, GPS Laser, e na sua versão GPS de 50 mil dólares. Mas, comparando com o absurdo acerto, qualquer país vai querer pagar para ter uma munição dessa em seu arsenal, transformando assim os antigos e quase obsoletos obuseiros em armas letais e precisas, como nunca foi na história dos combates militares. Como eu sempre digo aqui nesse canal, armamentos que estavam obsoletos, quase entrando em declínio, hoje estão chegando a um patamar quase que inacreditável. Então, esse é o sinal de tecnologias mudando, tanto para artilharia terrestre, quanto para artilharia marinha. A Excalibur, ela é pau para toda obra e ela tem sua versão naval e terrestre funcionando perfeitamente bem. Então, esse foi mais um vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, que é muito importante também o comentário para a gente saber os próximos passos, os próximos vídeos e os assuntos que vocês estão querendo assistir. Então, fiquem com Deus, até uma próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho